Fala meus amigos do youtube Tô dentro do mato aqui Bom eu Vim trazer a ceva de De manga aqui Tinha colocado ela ali perto do tucumanzeiro Mas Tava dando muita raposa Então Meu pai deu a dica pra mim colocar aqui dentro da Dentro da área da mata aqui Dessa parte que é baixa aqui Então eu tô mostrando pra vocês aí Que eu mudei de lugar Raposa deu lá na Lá onde tava ali no queimado né Então eu tô gravando aí Pra mostrar pra vocês que eu tô mudando de lugar E quando as bichas Virem comer aqui Eu vou gravar um vídeo aí do dia que a gente vai vir pra Fazer a A caçada Cheio de coco aqui Comida Comida não Caída aqui Mota aqui perto Coloquei aqui perto Da Da beira aqui da cerca Passando aqui o aranço farpado Tá a moto O papai tá pra ele plantando ali em pleno domingo Era ali que tava Aqui tô com manzeira Eu tô colocando aqui nessa parte aqui Que é baixa Mudei de lugar aí Tem cara pra andar pra porra ali dentro Não precisa sair logo Tão gravando aí só pra não Passar a batida né Tirei dali ó Raposa comeu as mangas né Aí não comeu o caroço Aí o papai falou que é raposa Não tenho experiência de caçada né Morei mais em cidade aí Mas Meu pai morou mais no interior e sabe Tamo aqui ainda plantando capim Tem um pedaço aqui pra plantar Pouca coisa E aquela parte lá Maior ali na frente Não é pra roçar ainda Tem muita coisa pra roçar Tentar mostrar pra vocês aqui a parte que a gente plantou Aqui venta bastante Diferentemente de Manaus aí que é abafado Aqui o ar puro Tem uma boa parte aqui pra Pra plantar ainda Queria mostrar o nascido aqui pra vocês Ver se eu chego aqui pra não Compridar muito Essa parte aqui na verdade era capimzal Eu morava aqui era capim Andava de cavalo aqui Prendia gado Papai passou um período em Manaus também Boa Vista Aí o mato tomou de conta A gente meteu o trator quando a gente chegou Mas se não cuidar É pra o mato tomar de conta Aqui o copinho Aqui a da plantada Tá nascendo Essa parte aqui que já foi plantada Aqui tem mais outra Aqui Tem que plantar que é pra Se o mato chegar e sair Quebrar a força do mato Essa parte aqui já tá Tá plantada aqui Ali onde a gente tava derrubando Ali assim na frente Vai terminar aí Daqui pra mim Ir embora pra Manaus de novo aí Tem que derrubar aí Uma boa parte ainda aí Vou fazendo um vídeo aí Vou desenrolar aí Desse serviço aqui Da Da ceva aí Pra cutia aí Outra vez eu Cacei lá no Cerro Azul Lá no Terreno da minha sogra Mas Fui pra espera A cutia tava perto de mim E eu Nem tinha visto que ela tava Atrás de mim Quando eu me levantei Ela correu Beleza? Até o próximo vídeo aí Só pra manter vocês atualizados aí A caçada Boa tarde a todos Boa noite Bom dia Não sei o que vocês estão assistindo Fui Boa noite Boa noite Boa noite